A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus foi para o monte das oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los, entretanto os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles disseram a Jesus mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério, Moisés na lei e mandou apelejar tais mulheres, que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar, mas Jesus inclinando-se começou a escrever com o dedo no chão, como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continua a escrever no chão. E eles ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ele respondeu, ninguém senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Que riqueza imensa que a palavra de Deus nos oferece neste dia de domingo. O pecado de um lado, a pecadora e do outro lado a misericórdia. Saíram aqueles que sabendo ser carregados de pecado, não puderam atirar a primeira pedra. O único que era sem pecado era o próprio Jesus. E ele diz diante daquela mulher, nem eu te condeno. Eu também não te condeno. Penso ser uma bela oportunidade para que todos, todos os pecados e cada um dos pecados que nós tivermos cometido, todos eles sejam colocados diante de nosso senhor, numa atitude de confiança absoluta na sua misericórdia. E possamos então ouvir do senhor, nem eu te condeno. É a proposta que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje e queremos acolhê-la aplicando-a com toda a força em nossa vida. É a palavra de vida eterna.